TV Tudo Web, 15 anos de comunicação sem fronteiras, apresenta Nossos internautas estamos voltando novamente com o Rafael Abud, né? Que nós estamos tendo uma aula de política com ele hoje, mas vamos então, Rafael, responder as distintas perguntas, porque nós tivemos muitas perguntas para você responder. Então vamos começar aqui com a pergunta da Silvia Cristina Martins, de Tu, São Paulo. Ela perguntou, você considera o DIMBO importante para uma campanha política? O que você considera importante frisar em uma campanha de direito animal? Muito boa pergunta, Silvia Cristina, muito boa mesmo, porque muitos candidatos aparecem de última hora levantando essa bandeira sem conhecimento de causa e achando que isso gera voto. Isso é uma heresia, isso é uma provocação, isso é um insulto. Quem é realmente defensor dos direitos dos animais, quem está lutando na causa animal, tem trabalho, tem ações já consagradas entre os criadores que fazem a diferença. Vou pegar um exemplo, eu tenho um cachorro. O horto florestal proibiu a entrada de cachorros. Eu estruturei o movimento, diga não à proibição. Consegui reunir 180 proprietários de cachorro, fizemos uma caminhada dentro do horto, arrancamos todos os cartazes que falavam da proibição, fotografamos, filmamos e levamos lá para o secretário do meio ambiente para rever a proibição, para permissão com o uso de guia. E não para proibir todo mundo. Porque se eu tenho um cachorro e vou caminhar no horto, que mal há de eu caminhar com o meu cachorro, com a guia. E não é que a movimentação gerou a caminhada, mobilizou todo o horto, todo mundo aplaudiu e a proibição caiu por terra mais dois anos de liberdade. Todo mundo aplaudiu. Foi um trabalho, até hoje eles falam, olha você fez um trabalho realmente que fez a diferença na vida do pessoal que tem cachorro. Então, você vê, é uma coisa simples, mas se eu ficasse em casa, e agora, o que nós vamos fazer? Não acontecia nada, estava proibido, eu não podia mais levar o cachorro, como tantos outros não poderiam. E é assim, se eles fazem uma arbitrariedade em qualquer segmento, nós temos que ver a conveniência ou inconveniência, e batalhar e brigar pela justa modificação, pela justa causa de proteção. Então, se tem muito abandono de cachorro na rua, o que pode ser feito, além da punição? Os moradores têm compromisso, têm cumplicidade, que todo mundo na vizinhança sabe. E como fazer para criar um esforço? É conversando com todo mundo que tem cachorro, cadastrando esse público, levantando esse tipo de defesa, escrevendo artigos, dando notícias em jornais, e criando esse elo que vai dar a conexão com quem tem cachorro. Isso faz uma grande diferença. Agora, eu estou vendo aqui uma pergunta do Bombeiro Caetano. A última informação que eu tenho do Bombeiro Caetano é que ele está fazendo trabalhos em comunidades preventivas ao coronavírus, preventivas à prevenção de incêndios, campanhas que fazem as pessoas se mobilizarem em primeiros socorros. É um trabalho voluntário nas comunidades, continuamente, né? Exato. Então, ele pediu para você dar a sua opinião, é uma maneira mais sólida de criar um relacionamento para uma eventual candidatura, isso aí? Ele está falando se é, se esse trabalho... Olha, isso é fundamental. Quem tem um trabalho permanente, não é só oportunismo de campanha, tem credibilidade, tem conexão, tem trânsito, tem uma intimidade com a comunidade. É diferente. Você está fazendo o bem no tempo todo, é diferente de chegar lá com um caminhão, distribuir um longe depois e ir embora e dar um papel com o nome do candidato. Isso, além de ser proibido agora, como regulamento do Tribunal Regional Eleitoral, isso caracteriza a compra de votos, não gera fidelização do eleitor. E ele está fazendo um trabalho muito bonito, né? Muito bonito. Então, quem está com um trabalho como esse e de lá desponta a formação ou identificação de pessoas para saírem candidatos, está no rumo certo. Isso é fundamental, mas poucos têm essa disposição. Ah, hoje está frio, eu não vou lá na comunidade, tem lá fulano, deixa que eles falam. Não pode, tem que ser o primeiro que chega, o último que sai e levar realmente a sério, fora do horário de campanha. Para quando entrar na campanha, você está com toda essa comunidade fechada por você. Se quiser alguém entrar com um discurso oportunista, eles põem para correr. E quando eles estão assumindo isso, é porque eles querem que esse candidato que está saindo de lá seja o representante deles. Isso faz toda a diferença. Mas são poucos, viu, Bombeiro Caetano, que têm essa disposição. Então, parabéns pelo seu trabalho. Parabéns mesmo. Ele não tem preguiça, ele não tem hora, ele não tem momento. E ele vai, e ele faz tudo, e ele vai conseguindo tudo o que ele quer através desse trabalho. Agora, reconhecido internacionalmente, parabéns, Bombeiro Caetano. Parabéns. Agora, então, nós temos aqui a Cláudia Ortenei. Cláudia Ortenei, Companhia do Circo, Campinas, São Paulo. Você acha que a existência de obrigatoriedade da cota para mulheres candidatas é interessante? Olá, Cláudia, tudo bem? Muito boa a sua pergunta. A cota é uma corrosão ao sistema. Quando tem mulheres valorosas, mulheres com um timbre político grande, que não conseguem participar como poderiam, como deveriam, porque os partidos têm as preferências deles de preenchimento estratégico de cotas. Muitas vezes, elas não vão até o final, às urnas, quando chegar às vésperas, e convencem essas mulheres a desistir da campanha e entrar para ajudar um outro que está tendo a preferência nas pesquisas deles, e a mulher é usada, vamos falar o termo correto, como margem de manobra, vamos falar assim, mas ela não é potencial candidata. Sai candidato, tem a porcentual da aprovação de chapa das mulheres, mas seria melhor que elas tivessem a iniciativa própria e tivessem a assentação do público de uma maneira institucionalizada, de uma maneira reconhecida. Vou pegar um exemplo aqui, se a Darcy sair candidata, ela não precisa de cota, ela tem um eleitorado, ela tem um trabalho, ela tem uma coisa muito bonita para mostrar. Então, esse tipo de coisa serve para qualquer outra mulher que pense em candidatura. Então, se você tem um trabalho com comunidades, esse trabalho não é estratégico só para o período de eleição. Você tem que caminhar com esse trabalho o tempo todo, ajudando, eu até acredito muito, você faça muitos trabalhos ajudando famílias carentes, pessoas, crianças, através da arte de circo, descobrirem um meio de ter emprego, renda, de não pensar em coisas ruins, de ter um horizonte de profissionalidade mais acurado para coisas boas, porque hoje está tudo tão degradado que quando você consegue fazer com dedicação um trabalho como esse, você tem um mérito muito grande. Mas, a sua pergunta fala se isso pode trazer bons frutos com a mulher tendo participação em cotas. Eu acho que a cota, ela é pejorativa. A mulher que pretende sair candidato, vai ao partido, tenta conseguir a legenda, não por causa das cotas, mas por causa do seu mérito, por causa do seu currículo, da sua potencialidade. E aí começa um relacionamento de complementar, não de competir com os homens. Ótimo, muito bem. Agora, Esther Corain, diretor de Colégio Objetivo em Amparo, São Paulo. Se as eleições fossem daqui a dois meses, seria mais fácil para ganhar? Fazer marketing político para a ideologia da esquerda ou da direita? Olha, Esther, muito prazer de poder estar respondendo essa questão, que é muito esclarecedora, muito boa, realmente. Espero que todos que estejam assistindo, levem a sério essa resposta. Nós precisamos estar alinhados com o partido, porque sem ele nós não podemos sair candidato. Mas nós precisamos defender o Brasil da ordem e do progresso. Nós precisamos mostrar para a população que nós somos sérios. Nós precisamos fazer não as honras do partido, pura e simplesmente, mas a tideridade ao voto do povo. Cansaram de votar nos mesmos e de não ver resultado. Então, como nós temos que fazer? É transformar esse trânsito entre o partido e a população que votou em nós numa situação de ambiência, onde o partido se molda e nós nos moldamos. O que nós não podemos é esquecer o eleitor e ficar só fazendo os interesses do partido. É preciso mostrar para o povo que aquelas promessas de campanha estão sendo cumpridas. E se tiver dificuldade, chamar o povo para ir às ruas e ajudar a ter a defesa. É assim que funciona no mundo inteiro. O Brasil já acordou para isso. A Patrícia Belli, síndica do Condomínio Portal Santo Inês. Como fazer para ser ouvido por aqueles que pensam diferente, ou seja, os opositores? Muito boa pergunta, Patrícia. Parabéns. É isso que todo candidato ou candidata precisa ouvir. De um lado, o eleitor precisando das providências lá na comunidade. Prometendo o voto, gerando a reciprocidade de compromisso para fazermos o que foi combinado ou o que dissemos que íamos fazer. Por outro lado, a força da oposição que tem as suas áreas de comando, tem as suas formas de aprovar, de levar com a barriga ou de não aprovar. Isso é uma negociação que precisa de muita habilidade. Saber o momento de avançar e o momento de recuar. Diz um velho ditado que nós temos que manter o adversário bem perto. E tem um outro ditado em política que eu gosto muito, que é é melhor ser rabo de tubarão do que cabeça de sardinha. Então, é preciso ajustar o meio termo aonde o nosso compromisso lá com a comunidade, aonde nós temos representatividade, seja satisfeito. Que nós saibamos lutar, não é chegar e criar caso com o partido ou criar caso com as forças de oposição. Pelo contrário, é como converter o esforço de oposição em favorecimento. Porque se está tendo oposição, é porque a sua proposta é boa. Porque quem não tem proposta nenhuma, a posição não perde tempo. Concorda? É isso que nós precisamos atentar. Adquirir essa malícia, saber a forma de conduzir, para manter o adversário perto. Porque assim nós vamos descobrir a forma dele agir, o como nós temos que fazer para não sermos prejudicados por ele, ou para minimizar esses riscos. Porque o nosso compromisso já não é mais só com os nossos pares, mas é lá na comunidade que nos escolheu, que nos elegeu. Muito obrigado pela sua pergunta. Muito bom. Agora aqui nós temos a Armando Lagranha, empresário do Rio de Janeiro. Esta entrevista foi muito esclarecedora. Gostaria de ter o contato da entrevista. É possível? Claro. É sim pelo WhatsApp, pelo canal do TV Tudo, e você tem seus meios também, sua rede social. Olha, é um prazer poder realmente atender uma solicitação como essa, de um empresário do Rio de Janeiro e de todo mundo aqui na área. Então, quem quiser fazer o contato conosco, nosso WhatsApp é prefixo 11, telefone 9 5802 5350. 9 5802 5350. E o e-mail é brasilcreateconteudo, arroba, gmail.com. Ótimo. Agora, Raquel Viana, Nova Iorque. Nova Iorque. Nova Iorque. É, aí, ó. Eu assisti a sua entrevista no Jô Soares e aprendi muito com você. A cada eleição vem um turbilhão de esperanças de ver o Brasil nos trilhos. Com toda a sua riqueza, você acha que estamos caminhando para isso? Nossos políticos estão preparados? Olha, Raquel, nós estamos vivendo um momento muito particular. Aos poucos, estamos realmente fazendo essa mudança. Mas o Brasil tem pressa. O brasileiro precisa sentir o prazer de ser brasileiro, porque a terra é maravilhosa. Mas ainda a falta de vontade política impedem as grandes benfeitorias, impedem as verbas de chegarem integralmente aos projetos de desenvolvimento. Isso é uma guerra, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Por quê? Os políticos, os que mandam, os que têm lá os interesses, na parte financeira principalmente, esquecem que são réus mortais como qualquer outra pessoa. Que o caixão deles não vai ter gaveta. Que eles não vão poder usufruir de todo esse dinheiro. Porque a qualquer momento pode o chefe chamar e ele não ter a chance de se retratar. Então, o que é preciso? Ver o bril, ver a ordem, a decência, a faixa da bandeira que diz ordem e progresso. É só na bandeira, né? Então, vamos trazer isso à prática. Vamos ensinar e pregar isso para os políticos que estão se candidatando agora. Gente, nós precisamos de ordem e progresso. O Brasil é nosso. E eu quero agradecer a sua presença aqui. Muito obrigada que o nosso tempo está terminando. Muito obrigado. Se quiser fazer mais algumas considerações para o nosso público, para os nossos internautas, fique à vontade aí para encerrar. Você que está aí assistindo e que pensa em ter uma participação de alguma maneira na política, faça a diferença. Nós queremos que o mundo seja melhor. E falamos, alguém tem que fazer alguma coisa. Não, você, eu, a Darcy, cada um de nós tem que fazer alguma coisa. Vamos fazer a nossa parte. Eu lembro que você fez, Darcy, o projeto Faça a Sua Parte, lembra? Faça a sua parte, é. Isso é que faz toda a diferença. Quem fez isso? Construiu modelos novos que o mundo está se beneficiando. E nós? Quando chegar a nossa hora, vamos falar que fizemos o quê? Pensa nisso. Faça a diferença. Seja a mudança que você quer do Brasil. Seja a mudança que você quer no mundo. Que Deus abençoe e prospere a cada um desses bem-intencionados. Muito obrigado. O meu muito obrigada. Tchauzinho para todos. Tchauzinho para todos.